Vai galera, já imaginou mano, um jogo com muita treta mano, tem que ser o primeiro a se classificar E ainda tem que tomar cuidado com todos os seus adversários mano, é isso que você vai ver no vídeo de hoje mano Então já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão e bora lá pra gameplay, opa opa Ha, mas antes disso, bora lá pro momento salve né Primeiro salve aí galerinha, foi meu mano Meliodas Game, fala aí Meliodas, suave mano Um salve aí pro meu mano aí, Goku Game SSJ Um salve aí pro meu mano Dima2, fala aí Dima2 Um salve aí pro meu mano XXX Prozinho Um salve aí pro meu mano FoxFF Um salve aí pro meu mano Conrado, fala aí Conrado Um salve aí pro meu mano Eliel Gamer Um salve aí pro Roberto, que lançou aquela hashtag lá do último vídeo hein mano, eita Um salve aí pro meu mano LordesGNX E um salve aí pro Carlos, que lançou aquela hashtag Braba hein mano E um salve aí pro Fofinha Minigame E um salve aí pro Monsterverse Um salve aí pro meu mano também Edu Silva Um salve aí pro meu mano GameSPC Então foi isso o salve de hoje galerinha Espero que vocês tenham gostado Bora partir pra gameplay de hoje Vai galera, beleza mano, dessa vez galerinha Tamo aqui pra tá jogando mano Instrument guys mano Esse jogo aqui mano É muita seriedade mano Porque ele é igualzinho Falgus mano E dessa vez mano Vamos tá fazendo aí vários mapas top mano Espero que vocês gostem do vídeo de hoje então mano Então já se inscreve aí no canal mano Já deixa aquele likezão aí também mano Pra tá fortalecendo E compartilha aí pra todos os seus amigos mano Agora a gente já tá escolhendo aqui o mapa que a gente vai tá caindo E o objetivo desse jogo galerinha A gente tá chegando aí É chegar até o final do mapa Sem ficar batendo Sem ficar tipo Sem ficar pra trás Antes que o tempo acabe mano Você tem que chegar lá antes do tempo acabar mano Tem que chegar no final do mapa Vamos nessa galerinha ó Já liberou mano Já tô eu aqui né mano Com meu personagem Ih caraca mano Já bati aqui no martelão Calma Beleza Nossa mano E as fases aqui galera São muito difíceis mano Aí beleza É mano Fui pro martelão Mas dessa vez fui bem mais rápido mano Vamos nessa galerinha A gente não pode vacilar Caraca mano Vocês viram mano Passou logo uma bola de boliche ali mano Você é louco Calma calma Tem que chegar lá antes do tempo acabar galerinha Vamos nessa mano Calma Beleza mano Tamo passando E a galera mano A galera vai correndo também Pra não ficar pra trás mano Tem que correr pra não ficar pra trás mesmo mano Calma aí Beleza mano Beleza Tamo passando galera Tamo passando mano Aí fechou Tamo chegando galera Tamo chegando Ah galera Fui eliminado mano Faltou muito pouco galera Então bora lá pra próxima Já voltei aqui galerinha E vamos então aí Pro próximo mapa Galera Sai o mesmo mapa de novo mano E a galera tá aí de novo mano Vamos nessa Sacanagem galera Sai o mesmo mapa de novo Mas não vamos vacilar não É só não vacilar Que a gente vai ter que passar de boa mano Vamos nessa hein mano Vamos nessa Você é louco Galerinha Corre pra caramba mano Vamos embora Vamos embora Opa Tamo conseguindo Ah velho A bola de boliche mano Calma Beleza Tamo indo galerinha Tamo indo mano Pra não poder ficar pra trás mano Vamos nessa Aí ó Opa Beleza hein mano Tamo passando suavão aqui já velho Você é louco mano E os mapas desses jogos aqui galerinha É muito top mano Top pra caramba mano Vamos nessa hein Vamos nessa Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando E é isso galerinha Classificados galerinha Vamos expectar galera Vamos ver a galera correndo aí mano Vamos ver A galera correndo aí mano Ô louco É o caindo ali mano Você é louco hein mano Vamos nessa então ó Cadê eu aqui no jogo Eu tô Eu tô aqui galerinha ó Sertinha do mouse aqui mano Eu tô aqui pulando ó Vamos nessa Vamos ver qual vai ser o próximo mapa galerinha É isso Não vamos torcer pra não ser o mesmo mano Opa velho Galera Esse mapa aqui é muito da hora mano Vai juntar tão de bola de canhão mano E vai sair quebrando o chão inteiro E você não pode morrer mano Toma Vai 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 Fechou Ah velho Já fui eliminado galera Cair na água velho A gente não pode cair na água nesse mapa ó Mas olha as bombas chegando aí galera ó Ó Caraca isso aqui voou mano Ó Ah galera Sacanagem é o pirata velho Que top mano Ai galera Se liga só na roupa que eu acabei de ganhar mano Ganhei uma roupa aí mano Do Robin Hood mano Beleza Vamos ver se ela vai dar sorte aí pra gente Já vamos resgatá-la aqui já ó Vamos equipá-la aqui A nossa roupa aqui De Robin Hood Galerinha Olha que da hora essa roupa mano Cê é louco hein Vamos tá jogando com ela então Vamos ver se ela vai dar sorte aí Pra gente aí mano Gostei Gostei da cor Porque aí Cor verde né mano Insanidade Vamos esperar os jogadores aí Carregando E bora ver o próximo mapa mano Eu quero fazer só isso aqui no jogo galerinha Passar de fase daquele jeito Ah não velho O mesmo mapa de novo Não galera Mas fechou mano Vamos nessa Vamos lá Agora eu tô de Robin Hood mano Quero ver quem me segura Vamos embora O martelão tá aí Passamos Fechou Nossa mano Deu uma pancada ali galera O boneco voou mano Deu uma pancada ali no bicho mano Vamos nessa mano Deixa nos comentários Se vocês querem série deste jogo mano Se vocês estão gostando aí Ou não galerinha Fala aí nos comentários mano Deixa aquele likezão aí também Que puta leste pra caramba hein Nossa Será que o cara voou ali velho Beleza Vamos embora Estamos de Robin Hood mano O que que vai parar nós Pode vir tranquilo Opa Opa Não Ai ai Vou cair pra fora Quase Caraca Agora eu entendi Por que ele serve Essas bolas de boliche Que vai fazer tipo Você cair do mapa Calma Estamos chegando Ah velho Estamos chegando Cara Voltamos pra trás de novo Vai Nossa É só pancada Cabulosa galera Cadê mano Cadê Não Eu quero ser classificado Velho Vai vai Mas aí Já é melhor pro vídeo mano Que vem aí com mapas novos mano Então Vamos embora Ó Já tô aqui com o Robin Hood aqui Nossa velho Não cai não mano Nossa Esse martelo aqui Soa muito chato velho E vamos embora mano Calma Caraca velho Tô voando aqui mano Vamos nessa Ah Mano Ô louco Calma Beleza E é isso galerinha Vamos avançar Ó Aqui é fácil mano Aqui é fácil Ah não Ih já bati velho Já achei que era fácil Não é fácil não mano Mas beleza Vamos embora Opa Calma Ih mano Esse jogo aqui é muito bem feito galinha Primeira vez que eu tô jogando aqui Algum jogo aí De celular né mano Um emulador aqui né mano Vamos nessa mano Ele também É um jogo de celular Porque ele também tem pra celular mano Tô jogando aqui no PC E ele também Tem pro celular mano Quem quiser baixar aí É só na pré-história E pesquisar StumbleGuys mano Vamos nessa Ah Ah Caí Calma Calma Ah velho Eu tô caindo muito Opa Beleza mano É isso galera Vamos embora Opa Não Não vou ficar Não Vou ser desclassificado não Eita Consegui galera Consegui mano É isso Tropa Vocês viram mano Se não fosse o obstáculo Eu não tinha chegado mano Ele me deu uma pancada Pou E cheguei Consegui ainda mano Cadê eu aqui Ah eu aqui galerinha Cadê eu Eu aqui galera Olha o bicho correndo até agora mano Não Eu sou o único que tá correndo Todo mundo tá parado E eu tô correndo ali até agora Opa É isso galera Agora eu posso fazer mano Ah Tá ligado Olha os bichos pulando galera Vamos lá pra próxima fase mano E o último que conseguir Tipo Sobreviver a tudo É o campeão mano O último que Tipo Vai só eliminando a pessoa Vai só eliminando Só eliminando E o último que sobrar Ganha galera Galera Vamos nessa Aí mapa novo galera É isso Vamos lá chazinho Vamos lá chazinho Vai não ser funcionar não E mano Vamos nessa A galera empurra de um lado Empurra do outro E eu passo por cima Ah não Não deu não Ixi Vai galera Todo mundo tem que se ajudar Todo mundo tem que se ajudar mano Os caras tá empurrando Um pro lado pro outro Aí beleza Vambora 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 mano Aqui todo mundo se ajudou Aqui dá de boa Vambora 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 que é nosso Passei ainda galera É galera Aqui vai ser bem fácil Mas não gostei desse mapa Mano É um mapa muito fácil É isso Ih Aqui é aquele mapa dos martelos Né velho Calma Beleza Ah mano Cai ainda velho Não 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 pode não Pode não Pode não Consegui cair ainda velho Calma Deixa aí Beleza galera É isso mano E o finalzinho tá logo ali Quando você pensa que tá tudo bem Só vai piorando Mas estamos chegando Porque tem muito obstáculo Ih É nossa galera É nossa É isso galerinha É nossa mano Vamos ver a galerinha jogando Ó Esse aqui parou no meio do caminho Não deu pra ele hein mano Beleza hein Vamos lá galerinha Quero ganhar Quero ganhar Ha Vamos embora É isso mano Só tem oito restantes hein mano Quero ver quem vai ganhar essa partida mano Vamos embora Opa velho O mapa com laser mano Esse eu nunca vi não galera Confesso pra vocês que eu nem sei Eu acho que deve ser ficar pulando laser Quer ver Eu vou ficar seguindo a galera aqui mano Se der ruim Ah tem que ficar pulando laser Ah é fácil mano Beleza É fácil né mano Não dá pra pular mano Era só correr Ah saca Uai Uai Eu não consegui pular mano Opa opa Já voltei galera Vamos ver aí pra mais um mapa mano Isso é outro mapa que eu não conheço Eu não vou ter que seguir a galera Eu acho que é meio que tipo As coisas vão começar a cair mano Acho que é isso mesmo velho Vamos nessa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ah não Ah mano Isso é sacanagem Ah ainda bem que volta Achei que não voltava não Calma Beleza Suado Olha só tem seguindo mano O que for você segue Fechou Tem que tomar cuidado Pra galera Empurra demais Vai que empurra Empurra mano Aí vou cair mano Calma Fechou E aqui só passa Dezesseis 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 Pessoas Vamos nessa Ah tá fácil cara Um tem que ser a Scarberry Que se um não for Ninguém vai Vai Ih Caiu 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 Fechou galera Vou ser o primeiro Vou ser o primeiro Vou ser o primeiro Chama galera O primeiro classificado É a tua do nosso Galeria Foi o primeiro a ser classificado Mano Vamos ver galera Vai lá meu mano Vamos nessa Vamos cair ali Só dois mano Só dois se classificou Eu e mais um Três Ó E esse aqui Esse aqui tem cara de ser rico Vai lá então Opa Ó Tá indo Tá indo Conseguiu galera É isso Cadê o resto Ó Vão vica hein galera Ó Esse aqui é das antigas Vai lá então Ó Boladão meu mano Ó o bombeiro Vamos assistir o bombeiro Vai lá bombeiro Eita Caiu mano Ó Caraca Rouba outro bombeiro aí Vamos ver Não sei se é o mesmo não Vai lá cara Beleza Ó o Robin Hood Mano Meu irmão galera Ih Morreu mano Vamos lá É agora É isso mano Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual vai ser o próximo mapa galera É aí galera Gostaram desse jogo mano Deixa nos comentários Deixa aquele like Exatamente se inscreve no canal E dá aquela fortalecida Mostra aí Opa mano Mapa novo Beleza Oxe a gente agora tem arma Que da hora galera O louco A gente pode atirar nas pessoas Será Não Não pode mano Beleza O que será que a gente tem que fazer Será que é treta É guerra Ah é uma guerra galera Que da hora É meio que um paintball Eu acho mano Ó Ó Ó Meio treto lá Sua capa Pou Levei um Um Levei outro Calma Aí Aí Não Calma Pou Levei um Ah Cai na água Acho que levei um Objetivo Capturar bandeira Ó Tem outra bandeira aqui Aí tem que pegar a bandeira do time Né mano Deixa eu ver se eu vou conseguir Aí Peguei uma bandeira Peguei a bandeira Beleza Aí Vai Tomei uma bomba ali mano Vambora 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 Galera Você é louco Vambora Vambora Vai capturar Não Vai capturar Não Toma Toma Vai embora mesmo Pode sair aqui Pode sair Pode sair Aqui não Aqui não Galerinha Nossa De bancada Toma Olha a treta Galerinha Olha a treta Mano Pou Vamos levar Vamos levar Vamos levar Ó Toma Aí Erria Diretor Você é louco Vamos parar Vamos levar Ah velho Não Mano Caiu Ah beleza Então Beleza Então Calma Então Toma Aí Nossa Caraca Tá bom Pra preparar Mano Não Não Vou cair Não Vou cair Não Vou cair Não Vou cair Não Abre Treclão Nossa Daí Eles também Vamos roubar Nossa bandeira Galera O objetivo É roubar A bandeira Do outro time Não pode roubar Nossa bandeira Não Galera Calma Não Pode sair Aqui Pode sumir Daqui Pode sair Daqui Bom Vai correr Ah Tô Muito Rui Na Mira Vou pegar A bandeira Dez Vou ficar Tretando Não Quero Pegar A bandeira Eliminado Verdadeira Mas então foi esse vídeo De strome De hoje Galerinha Espero muito Que vocês tenham gostado Deixe o like Dezão Inscreva No canal Compartilhe Para todos Seus amigos Que dá Aquela Fortalecida Se você quer Mais episódios Assim Deixa Deixar Nos comentários Eu vou Estar Fizendo Por aqui Como sempre E até A próxima Fui Ainda Até Um Outro Dia